Não dá para dizer que avança zero, porque realmente teve dois temas que foram importantes até agora nessas duas comissões. A questão da regulamentação pelos estados, de certos dispositivos, que foi retirada, a regulamentação fica sendo feita mesmo pelo Executivo Federal, que é muito importante. Mas isso é uma questão que parecia quase impossível não fazê-lo, porque na audiência que teve com os juristas eles foram taxativos de que isso seria inconstitucional. E o segundo aspecto é esse aspecto relacionado a separar as exposições transitórias das exposições permanentes, mas que na essência o conteúdo continua o mesmo. É só o processo e não... A única coisa que facilita é que se você tiver que vetar alguma coisa em tese, você poderia vetar alguma coisa das exposições transitórias sem prejudicar o texto principal. Enfim, continuamos ainda com os mesmos cavalos de batalha que nós começamos essa empreitada, desde a Câmara, mas digamos assim, na empreitada no Senado, nós continuamos com os mesmos temas principais. E o que você atribui a isso? Porque havia uma certa expectativa da sociedade que os senadores, que no Senado o debate fosse mais qualificado e num outro nível, que esses pontos mais complexos e polêmicos, eles fossem ser debatidos de uma maneira real e aprofundada, ouvindo a sociedade civil. O que você acha que aconteceu para a tendência no Senado, repetir a tendência do... Eu acho que, de certa forma, o que eles fizeram foi... Bom, primeiro se permitiu, digamos assim, supostamente um debate mais civilizado, até um número menor de senadores e tal, fizeram essas audiências públicas, se escutou, foram colocadas as questões nas audiências públicas, mas, em essência, quem domina esse processo é o relator. Então, o que o relator faz é o que condiciona o que... Como vai funcionar o processo de debate. Então, em que pese o fato de que nós tenhamos tido, contando as três comissões, mais de 200 emendas já apresentadas no projeto, enfim, praticamente nenhuma dessas emendas está sendo... Está passando. Está passando, né? Ou muito poucas delas. Então, e isso está sendo feito de uma maneira em que ela se constitui em cima de alguns argumentos que parecem... Quando ele é falado, ele parece que é de bom senso, mas quando você destrincha ele, ele se desmancha como manteiga, sem sentido. Ele ganhou um verniz, uma fachada um pouco mais sólida. Incluído de processo, né? Então, hoje o senador Luiz Henrique tem uma coisa genial, do ponto de vista, da tática, né? É o seguinte, ele diz assim, ele faz uma ameaça e faz um afago. A ameaça é a seguinte, você diz assim, olha, nós não podemos fazer um texto que depois possa ser rejeitado pela Câmara. Então, a gente tem que negociar com os deputados, tem que ser algo que eles aceitem. Olha, mas se o Senado, ele só faz aquilo que possa ser aceitado pela Câmara, qual é a função do Senado? Exatamente. Então, mas parece um argumento que se você diz assim, não, o texto da Câmara tem muitos problemas. Se a gente faz um texto aqui que eles não gostem, eles voltam para aquele texto cheio de problemas. Então, ninguém gostaria disso. O que me parece meio absurdo, né? Se você compor um texto que seja muito melhor e funcione melhor no Senado, até porque o Senado é a casa maior, nós estamos falando de pelo menos 10 ex-governadores, nós estamos falando de uma... É um peso político. Dois ex-presidentes da República, etc. Tem um peso importante e, supostamente, inclusive os caciques dos partidos estão no Senado, então, supostamente, um texto que seja acordado e passado no Senado, ele deveria ser, se assim desejarem todos, ser o texto que vai ser recebido da Câmara, até porque ele foi aprimorado da proposta que veio da Câmara. Você podia vender dessa maneira. O papel do Senado nessa história está um pouco... Não, o que é a forma como está sendo construído o argumento. Então, hoje a gente tem no Senado, se a gente olha o nosso placar, o placar político, ali nós podemos dizer o seguinte, a gente tem 30, 33 senadores que a gente sabe que votam, se fosse possível, votariam pelo projeto como está na Câmara, ou seja, que tem uma posição bem pró esse projeto desmantela o Código Florestal. Diria que tem, talvez, uns 30 senadores que operam numa lógica parecida com a que nós estamos propondo aqui no movimento de proteção das florestas, em defesa das florestas, e a gente teria aí, talvez, uns 20 e poucos senadores que são fiel da balança, que estão no meio do caminho. Um caso típico, digamos assim, o Aécio Neves, um cara que está... Ele tem um pé na modernidade, suposta e tal, enfim, com Minas, teve um secretário de meio ambiente que é o Zé Carlos Carvalho, ex-ministro do meio ambiente, super competente, uma das pessoas que apoia o movimento, está no fórum de ex-ministros e tal. Mas, por outro lado, ele tem um pé e uma ligação forte com interesses que estão também neste grupo que vota a conta. Então, esses, digamos, esses 20 senadores que estão ali no meio são aqueles que vão fazer diferença no final das contas. E o posicionamento deles, indo para um lado ou para o outro, é o que vai fazer o Fial da Balança funcionar. Só que a dinâmica que está acontecendo agora no Senado, ela segue a proposta tática que foi colocada pelo... por esse grupo, digamos. Então, você percebe bem isso, que é você deixa a discussão acontecer, ótimo, discute bastante, faz as audiências públicas, etc, etc, mas na hora do vamos ver, que é quando vem o relatório, o relatório vem naquele formato, naquele pacote que seja com o mínimo de modificações possíveis, de preferência só aquelas modificações que evitem qualquer inconstitucionalidade, etc, para continuar no mesmo padrão, na mesma lógica, etc. E tem tirado do Luiz Henrique, digamos, o peso de ter que defender aquele projeto da Câmara. Então, dá uma certa malabilidade, ele consegue transitar um pouco, é um cara inteligente, ele fala as coisas e se organiza de forma que a argumentação é bem feita, mas no fundo, no fundo, o projeto é esse projeto que atende a interesse específico ainda, que ele tenha, no caso, por exemplo, da questão dos estados, que é uma coisa muito importante para ele, mas ele também percebeu que seria uma briga sem sentido, você criar algo que depois seria inconstitucional que poderia botar em risco o próprio projeto do código como um todo. Então, essa é uma questão interessante, que é o tom da ameaça, né? Mas o segundo interessante do argumento, que eu achei ótimo, assim, hoje ele sintetizou isso bem, que é você, tem aquele negócio do, perguntaram, acho que foi para o Garrincha, perguntaram como é que ele tinha passado pelo, eu fiz que fui, não fui, acabei fundo, quer dizer, ele faz, faz que entendeu os argumentos, que ele compreende que ele é, ele se sente tocado pelas diferentes propostas, mas ele em seguida, ele mesmo diz que aquelas propostas não podem ser incorporadas por qualquer tipo de argumentação que não precisa ter nenhuma grande objetividade, mas simplesmente você, você, faz uma frase de efeito qualquer que afaga, mas você não incorpora. e aí ele tem dito o seguinte, que ele só colocará no texto e só apresentará no seu relatório aquilo que ele achar que é consenso entre os senadores. Ora, se projetos de lei ou leis fossem feitas baseadas naquilo que é consenso, não teria nenhum tipo de projeto de lei ou não teria senado. Como é que fica a oposição? E o que ele define o que é consenso ou, digamos, maioria absoluta na cabeça do senador é qualquer critério que ele tenha. Pode ser o seguinte, que qualquer coisa que um senador que esteja de um lado não goste, pode para ele dizer que não é consenso. Então, é uma coisa que ele fala essas coisas, soam como uma coisa razoável, quando você vê falando, mas que não são uma coisa completamente sem pé e cabeça. que a gente quer ouvir mas não muda nada. Que a gente quer ouvir não, mas o que talvez o público em geral está escutando. E é verdade, quando você olha isso, você conversa com o pessoal da imprensa, eu tenho visto muito isso, há uma certa sensação assim, mas não tem bom senso, ele fala coisas que fazem sentido. E aí me cai uma outra coisa que eu acho ótima que é o seguinte, e que tem muito a ver com essa discussão do Código Florestal, que é a ideia de que a sustentabilidade e o cuidado com a sustentabilidade, ela pode ser relativizada. Então é aquela ideia assim, imagina se a gente dissesse que, hoje você tem esse debate dizendo o seguinte, não, a gente tem que ver editoriais de jornal dizendo assim, não, a gente tem a posição radical dos ruralistas e radical dos ambientalistas e a gente tem que encontrar um meio termo entre a conservação e a viabilidade econômica, digamos assim. Tem algumas coisas que não tem meio termo. De certa forma, esse era o debate durante o processo da abolição da escravatura. Quer dizer, que era, você dizer, você tinha debates na imprensa, na sociedade de rádio, dizendo assim, não, você tem que ver a viabilidade dos empreendimentos que tem lá na sua propriedade os escravos e ele, de repente, tem que ter direitos para essas pessoas, que daí eu tenho que pagar, etc., pode ser que enviava a minha propriedade. Hoje seria uma discussão completamente absurda. Superada, né? Superada. Então, hoje a gente é intolerante com algumas coisas, né? Então, em geral, na imprensa, por exemplo, é intolerante com direitos humanos, que os direitos humanos não se negocia, não se negocia democracia, no caso brasileiro, e liberdade de imprensa. São três valores que são inegociáveis. Não dá para relativizar. Liberdade de imprensa não se relativiza. E eu acho que esse é o problema que a gente tem agora. É que a gente não aprendeu ainda que sustentabilidade também não pode ser relativizada. É, mas tudo que você citou tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com a discussão desse modelo, né? Então, quando você fala direitos humanos não se discutem, eu já não sei, né? O que aconteceu hoje com os estudantes que estavam protestando, os direitos civis deles também não foram devidamente respeitados. A gente tem visto obras, iniciativas, né? Essa própria intenção de anistiados e matadores, eu acho que vai na contramão de ter os direitos das comunidades que viviam naquelas florestas, dos contribuintes em geral, de terem os seus direitos respeitados. Então, acho que direitos humanos é um pouco mais amplo do que você fala de escravidão ou de casos específicos, sabe? Eu acho que o que me pediria, nesse caso aqui é o seguinte, você, mesmo que na prática não aconteça, mas na... Na mensagem. A mensagem é muito clara. Você não aceita a fome. Um bilhão de pessoas passam fome, mas é inaceitável que passe fome e isso é inaceitável em qualquer cultura, em qualquer situação. Você não vai aceitar que ninguém discuta que talvez essas pessoas tenham que passar fome para a coisa ser viável. Exatamente. Esse tipo de debate não existe mais. E eu acho que nesse tema do Correio Força é muito parecido nisso. Quer dizer, quando você diz assim, eu tenho que... Quer dizer, eu tenho que flexibilizar as regras, por exemplo, de proteção das matas ciliares para poder viabilizar a propriedade, não teria que relativizar isso, porque a proteção da água, que é o recurso necessário a todos os mundos, não deveria ser negociável, porque ela é a base de tudo. Então, e aí o problema é que o viés disso é que, toda vez que você encontra uma dificuldade ao balanço econômico de uma atividade econômica no meio rural relacionada ao tema da conservação, que é condicionada pela conservação, a solução que está sendo apresentada nessa proposta do Código Florestal é você relaxa ou você flexibiliza a regulamentação em detrimento da conservação. Enquanto que o raciocínio correto seria compensar. Ou seja, a sociedade que precisa da conservação ela deveria estar compensando. Exatamente. Então, a discussão devia ser sobre compensações sobre isso onde houver esses problemas e não a inflexibilização. Mas eu acho que também a discussão ficou um pouco limitada nessa linha do antagonismo entre ruralistas e ambientalistas entre conservação e produção. Quando a gente sabe que uma coisa depende da outra. Primeiro, a produção depende de você ter matas ciliares e APPs bem preservadas com o ciclo d'água fluindo, a terra fértil. Então, também acho que houve uma fragilidade talvez até da nossa parte de não ter colocado a conservação como um pré-requisito para a produção. E aí coloca a gente numa situação que a gente quer aquela coisa de botar a redoma e as borboletas e os peixinhos. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando da sobrevivência de ecossistemas inteiros e inclusive da manutenção dos índices de produtividade que a gente tem hoje. Já que a chuva depende, a chuva que cai no sul depende da produção de umidade na Amazônia e todos os sistemas a gente sabe que estão interconectados. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Agora, dentro do Senado, este processo passou por duas comissões hoje. Quais são os próximos passos e qual a expectativa que a gente tem em relação à postura do Executivo Federal se a proposta que só é adicionado continuar nessa tendência? Então, a votação vai ser amanhã. Ela foi adiada hoje a votação para amanhã, mas o de amanhã não deve passar. Então, amanhã, no melhor, eu acho que atualmente a gente pode ver depois na conversa com a Adriana com o André e o Raul, Mário Montovani, que estavam lá presentes e puderam um pouco escutar os senadores e ter um pouco de tete a tete com eles. Mas a impressão geral é de que amanhã, na melhor das hipóteses, a gente vai ter votação de emendas. Eu digo que é melhor de emendas porque há uma possibilidade de se votar em grupo, digamos, vamos votar as emendas, você vota primeiro o mérito, diz assim, tá bom, aprova o projeto e aí diz assim, primeiro vamos votar se nós vamos votar as emendas em separado, individualmente ou em bloco. Em bloco. E aí, a prova que vai votar é em bloco e quando você vota em bloco a tendência é rejeitar tudo. nesses casos. Então, esse é o cenário mais provável. Caso tenha votação das emendas em separado, que é uma coisa que, enfim, é improvável, mas pode acontecer e se acontecer, isso é pelo menos um primeiro ponto possível que obrigaria você ter a discussão de cada uma das emendas. Cada emenda vai ter uma defesa e tal. E aí é importante porque também se explicitam as posições, por que está se votando contra, a favor. e aí você também obriga com que aqueles que votem contra tenham que votar contra uma por uma cada uma das emendas que houver em destaque e tal. Se porventura nós tivermos isso, aí teremos a chance de talvez, quem sabe, a gente emplacar uma ou duas emendas das que sejam prioritárias. Difícil, mas é uma dessas possibilidades. um entenda. Obrigado.